Ainda melhor do que eu pensava, você que dá partida no trem significa que você que vai matar sua irmã Estou orgulhoso de você cachorrinho, ele me chama de cachorrinho Então ela tá na, ela tá na trilha do trem Salve galera do Vinibug, tô com a Lua novamente E hoje é o dia tão esperado Lua, qual é o dia de hoje? Conta aí vai galera É o episódio final gente É o final do DF Park 2 galera Será que a gente vai salvar a nossa irmã? É, a gente tá agora no parque do Itacuisa e a gente tem que salvar a nossa irmã de todo jeito E é hoje que a gente vai saber a verdade Hoje que a gente vai ver a realidade Isso aí, a gente vai conseguir galera, comenta aí Se vocês acham que a gente vai conseguir salvar a nossa irmã, comenta sim Se acha que não, comenta não galera, tá certo? Então vamos lá né Vamos lá, se inscreve no canal, valeu fui Vamos lá pessoal, chegamos aqui no parque do Itacuisa do Pennywise galera Tá abandonado, tá abandonado também Tá abandonado, pelo jeito tá sim Tem alguma coisa aqui ó, vamos ver pessoal Brilha bastante, o que é isso? É, o ingresso do parque né Parece ser o ingresso, o bilhete O ingresso de atração do The Train O que é isso, é um brinquedo? É um brinquedo no parque né, pelo jeito The Train o nome A gente vai ter que passar a atração no parque Vamos tentar encontrar isso aí galera Vamos ver o que é que tem por aqui, pelo menos Bom, eu sei que enquanto não tiver balão não tem o ítimo Olha o que é que tem Não tem o ítimo, mas olha o que é que tem Atira Eu tava tentando pegar Não, você acabou a bala Não, não, eu errei Eu botei o baixo, tem um carro, calma Tô aqui atrás Essa acabou a bala, cadê o outro? Ah, botei Nossa, a sorte é que ele parou hein Por que ele parou gente? Eu acho que ele ficou preso no braço dele ali ó, na madeira Na placa Pessoal, foi muita sorte hein Ele ficou preso na placa ali que tava no chão Tem que procurar mais balas Verdade Luan Belo detalhe Falando nisso Olha aqui, já tem uma balinha aqui Calma, vou ver se tem alguma aqui Calma Cuidado hein Vou pegar ali Você pode morrer agora hein Ah não, é kit médico Vamos ver se tem alguma bala aqui Você só tá com 70% Ah, mas eu tenho muito kit médico Vamos ver aqui Ah, eu fui ver se tem um mapazinho Mas não tem um mapa galera Aqui vai ser na sorte Eu não vou gastar bala não Vamos tentar rodear Sabe o que é que eu tô percebendo pessoal? Tem muitos monstos aqui nesse parque Tá infestado de monstos Lua Vai ser muito ruim Sem bala hein Opa, uma balinha Ah não, eu odeio isso Isso é muito rápido Droga Ah não, isso E agora Aí eu errei o tiro Pra completar eu errei o tiro Calma, vai Dois E não morre Parece que eles são mais fortes Toma bala Nossa Ainda é outro É só longe Calma, calma Vai, bate aí Calma, calma Tô sendo livre Consegui Conseguiram tocar em você Impressionante Consegui Vou pegar mais bala aqui pessoal Peguei mais munição Opa A coisa tá melhorando Agora sim Agora não tem prazer E eu vou ser sincero com vocês pessoal Você tem esse? Não Eu prefiro estar No mundo dos sonhos dos bichos Do que no do irte a coisa Oh Na vida real Na vida real Isso No mundo dos sonhos dos bichos Eu acho que vou matar esse de coste Não vou sumir aqui Tem balinha aqui Agora eu já peguei Pelo menos de doze Eu vou usar a doze De doze eu já tô com muita balinha pessoal Olha aí Tem bastante Não sabe o que é o que Lua? Essa é uma doze Não sei não A doze é essa Lua Que tem duas balinhas Aqui ó Munição de espingarda Que é ela Peguei mais Com dezesseis balas Aqui vamos carregar essa Peguei umas balinhas Vamos lá E vamos botar pra doze aqui né Tá bom A gente já vem Aqui ó Com certeza é esse né É lógico The train Isso é um trem Então é ele né Aqui ó Vamos botar o ingresso Eu sou esse aí pessoal O Charlie Quem tá acompanhando sabe A gente tá dentro do trem? E aí A gente ativou o trem E o trem quebrou a cerca Eu acho que a repetir Que ia andando por esse caminho Que o trem quebrou Ah tá Achei que a gente tava dentro do trem A gente ativou Lua Tá tudo bem Será que dá pra sumir aqui? Não Não dá Olha ali um monstro Não tem um monstro Vai correr Pessoal A gente vai ter que ver Onde é essa entrada Pra onde dois levam Vai seguir o trem Isso aí Vamos ver pra onde é que vai agora O balão do It vai aparecer em breve Gente Eu tô achando Eu não vou nem dizer O que é Que vai acontecer né Já que ela falou né Já que a Lua falou Pessoal Vocês já sabem né Com certeza vai aparecer Ah não dá pra passar aqui Ah é ali Nossa O trem foi pra cá? Não entendi Ah não O trem ele só serviu Pra quebrar o cerco E agora a gente tá chegando aqui E vamos ver o que é Pessoal isso Ah gente escada Tem um monte de medo Ah eu acho que vai ter que colocar Essas engrenagens hein Onde será que vai ter que botar Hum Não apareceu Tem que alunar isso Agora aquela partezinha Que vai ficar chata hein Chata? Vai ficar telebrosa O que que tem de chata aqui? Ah acerta isso aqui Será que acontece alguma coisa? Não aconteceu nada Ah já é o bicho Já é o bicho Lua não chora antecipadamente Calma Vamos ver o que é que vai acontecer Não vamos morrer de véspera Feito peru né Foi que ele tá entrando no monitor Foi do seu irmão do Parker A gente já foi de defesa Vai o que a coisa tá gigante Ele tá dizendo aqui pessoal Ficou ainda melhor do que eu pensava Você que dá partido no trem Significa que você que vai matar sua irmã Estou orgulhoso de você cachorrinho Ele me chama de cachorrinho Ela tá na trilha do trem Vou aproveitar esse momento Que o calma O trem já está perto Pessoal Quem ativou o trem Foi a gente E pelo jeito a nossa irmã tá no trem Você tá calmo desse jeito E corre pra lá Não tá pra mexer Você não tá vendo não Que tá na cena do negócio não Agora vamos pessoal Agora é nossa vez Calma gente Tem que fazer alguma coisa Apresse pra essa nossa irmã Antes que o trem chega Calma por aqui Ali não é Já é Já sei o que é A gente vai ter que colocar a engrenagem ali Vamos colocar a engrenagem Vamos ver Ah o maior Com certeza nesse maior Calma Vamos lá Esse aqui Deixa eu ver Será que esse aqui Vou botar Ah esse com certeza São esses dois Certeza são esses dois Esse deve ser aqui no cantinho Que vai pegar lá no final Esse maior Deve ser nesse espaço maior aqui Vai cadê Vai com certeza Não tá indo Então tá Pera aí Então é esse Então é esse que é lá Ah agora sim Tá vendo Eu acho que agora vai encaixar Tudo está correto Agora preciso Vem a flecha 4, 3, 2, 1 Segundo Agora Faltando um segundo Pessoal foi faltando um segundo Que eu consegui Será que deu certo Deu olha Virou um trem Não só foi faltando um segundo Pessoal O que será que vai acontecer? Você ousa cachorrinho Agora eu não posso entrar no seu mundo Acho que ela conseguiu Por que não? Você ainda não vai ver sua irmã Não vou deixar você sair viva Como assim? Eu consegui tirar o trem dela E deve ter batido nele Continua Será que vai ter mais coisa? Como assim? Acabou? O que será que vai acontecer pessoal? Calma Charlie e Lily Escaparam da cidade E chegaram à fronteira Da zona de evacuação Mas as torres de proteção Não foram ativadas O que levou os militares Um mês Para poder Escaparem Um terço da população Na cidade morreu E Lily não conseguiu escapar Depois desse Esqueceram esse pesadelo Esqueceram esse pesadelo Pessoal é isso Eu vou mostrar aqui pra vocês Parabéns Esperamos que você tenha gostado Do nosso segundo jogo Esse é o segundo Como vocês já sabem Aqui tá pedindo pra avaliar Tá dizendo aqui Que a gente salvou A nossa irmã Mas faltou ativar As torres de proteção Então quer dizer Isso significa o que? É o final médio A gente conseguiu O final médio do jogo 2 de 4 Então faltou a gente Ativar as torres Que eu acho que era Aquele negócio Que eu consegui Naqueles códigos Lembra? Aquela bateria Mas eu não consegui Achar as torres Que era pra subir E conseguir fazer isso E aí se ia salvar A cidade? Ia salvar a cidade Mais rápido Os militares Iam conseguir salvar A cidade mais rápido E iria ter conseguido O final melhor Ou seja Por sua culpa A cidade Mas salvei minha irmã Me interessaram A salvar minha irmãzinha Pessoal comentar Se vocês acham Que eu fiz certo Eu queria salvar A minha irmã Ela poderia ter morrido Se eu fosse ativar as torres Eu salvei minha irmã Depois o militário Lá se viraram Eu fiz minha parte Comenta aí galera Quem vai jogar esse jogo Vê só Vou deixar o link Na descrição Dá muito like Se inscreve no canal Pra vocês também jogarem E quem conseguiu O final melhor Do que esse aí Comenta aí depois Comenta dizendo Se conseguiu Ou se conseguiu Esse mesmo Porque esse jogo É bem dificilzinho Mas eu achei bem legal Chegamos no final galera Comenta aí Quem gostou também Que acompanha até o começo Comenta aí Que se acompanhou Desde o começo Um beijão Muito obrigado Por seguir aí A gente Valeu Acabou de parque 2 E aí Lua Gostou? Vamos procurar outro jogo Agora né Eu gostei desse É isso aí Comenta aí Se querem outro jogo Pra gente fazer agora hein Tamo junto Valeu galera Pum